Fala galerinha da The Nerd, Gustavo Daldoni mais uma vez aí com vocês e hoje um box da Omelete Box e a gente não estava esperando porque a gente fez o review desta caixa e a gente acreditou que ela não viria então agora podemos dizer que temos as três maiores empresas de Mystery Box aqui com o canal então ficamos muito felizes realmente de trazer esse unboxing e ele vai ser um unboxing mais rápido já que a gente fez o review, já deu preço para cada produto e tal eu acho que não precisa de tanto suspense né então como já teve o review, vocês já devem ter visto, então eu vou mostrar bem mais rápido os itens porque daí não precisa fazer nada de mistério, não tem nada de enrolação né Antes eu queria mostrar que a caixa realmente vem bem organizadinha, ela vem organizada aqui a gente dá para ver já a cartinha do Érico né essa que é a cartinha do Érico Alvoro que ele escreve detalhando item por item aí no caso e para quem não sabe mês que vem já acabou inclusive tá as caixas que será totalmente guardiões da galáxia a caixa já acabou, esgotou lá, então não tem mais como assinar né só no próximo mês momento saco de ar esse é o momento balancana né então como é meio que sem frescura hoje né já vou mostrar para vocês aqui a camiseta tá do Logan do Wolverine que veio nossa e tá cheirando essa aqui vai precisar lavar hein tá cheirando aquele, sabe quando acaba de fazer, né piticas, você já conhece a qualidade da piticas inclusive é R$49,90 se eu não estiver enganado tá lá no review o preço dela aqui também ó, copinho do Star Wars né veio aqui para nós o R2D2 eles já enviaram a outra vez esse copinho então vamos abrir aqui R2D2 teve gente que falou que isso aqui era copinho de esse aqui né de sei lá, maionese, geleia e esse aqui realmente tinha uns tão bonitinhos velho tinha uns bonitinhos pra caramba e o Danone pegou justo esse né ah não tem problema R$15,00 tá a gente colocou no review também uma coisa que todo mundo aí polêmica acabou os ovoides né e para quem não sabe eu tenho todos os ovoides né para quem não sabia aí temos todos os ovoides aqui no canal tá então temos todos eles não chegou o restante ainda vai chegar e rapidamente a gente vai ver aqui né o... eu rasguei o negócio bom eu rasguei mas o primeiro galpido é perfeito né corrida maluca olha legal não sabia que vinha isso aqui eu não sabia que vinha isso aqui eu não sabia primeira vez que eu estou vendo um ovoide em mãos né um dos irmãos rocha né também vem aqui ó um dos irmãos rocha vou mostrar aqui pra vocês olha aqui olha a barbeira né tá cortando muito cabelo essa pessoa aqui nossa piadinha inútil né e o último é a Penélope né charmosa eu acredito que é isso vamos ver aqui é Penélope charmosa então aqui ó né eu não sabia que vinha isso aqui ó escrito Rana Barbeira atrás que tem a parte do licenciamento interessante interessante então o trio aqui né vou mostrar o triozinho olha o triozinho aqui e a gente colocou eu coloquei acho que derrubei tudo eu coloquei 15 reais no trio veio aqui um ingresso de cinema de Guardiões da Galáxia eu lembro eu acho que eu coloquei 15 reais tá nesse ingresso aqui o único coisa triste que eu sempre comento que é de segunda a quarta-feira né mas vale pra 3D também bem interessante eu tinha colocado 15 reais se eu não estiver enganado aqui também temos o livro que eu elogiei bastante porque eu gosto de livros tá editora Leia né editora Leia sei lá como fala essa bagaça uma coisa que eu achei interessante foi isso aqui que eu falei ó o Omelete e tem em cima o nome da editora esse livro eu acho que era 30 reais se não estiver enganado a média de preço dele e é uma história muito boa o livro é bem grosso vamos ver quantas páginas tem umas 380 páginas aí tá umas 380 páginas bem interessante um livro bacana bem grosso eu fico feliz de receber quer dizer calma aí vocês vão entender tá o projeto de vegetal eu não fico tão feliz não tá o projeto de vegetal acho que eu coloquei 10 reais eu não lembro quanto que eu coloquei tá porque esse projeto de vegetal gente é triste tá não é uma coisa sei lá não me encanta agora o pôster do Frank Miller aqui né com a arte de Frank Miller o Cavaleiro das Trevas me agrada muito olha isso aqui tá isso aqui realmente me agrada muito e o mais legal aqui ó que vem o alto relevo com o símbolo da DC bem interessante isso aqui ó vou mostrar a parte de trás aqui ó ele vem em alto relevo a parte da DC realmente esse pôster não tem o que falar gente é muita qualidade envolvida tá muita mesmo né muito bonito esse pôster eu acho que eu coloco coloquei 30 reais no valor desse pôster olha como ele é grande ó bonitão e o item mais esperado aí que todo mundo aguarda né que é o caçador de Marte o Ajax primeira vez que eu pego um busto na mão tá é pesado eu achei que era mais leve isso aqui velho olha realmente ele é pequeno tá mas caramba ele é bem pesado mesmo eu achei que talvez até misturasse alguma coisa do metal pra deixar ele mais leve legal isso aqui ó o Millet Box embaixo tem a marcação e olha aí ó é o Ajax velho bem bonito gostei o caçador de Marte ah e o legal aqui ó agora que eu vi o detalhe né como ele é o caçador de Marte coloca um detalhe de alguns buracos aí algumas crateras sei lá com o que fala mas bem interessante né não vamos recapitular item por item porque tem uma observação bem bonitinha a caixa tá bem mesmo acho que a embalagem bem legal deixa eu ver aqui ó mundo geek de Sea Warner Bros legal mostra quem que tá produzindo né e realmente muito satisfatório isso aqui tá eu gostei ainda mais agora que vai vir o da Marvel tá e como eu falei estamos com as três grandes aqui no canal e olha aqui vou deixar ele na caixinha por enquanto e bem interessante não vou recapitular item por item como vocês já sabem o preço o total eu não vou lembrar de cabeça tá o total que tinha dado porque eu já tinha feito o review era mais um box aí pra mostrar pra vocês que a gente recebeu né e vai tá no vídeo na live ou de sexta ou de sábado que são os itens recebidos semanalmente aí a Omelette Box vai tá nesse vídeo aí pra gente conversar um pouco sobre ela então vamos ficando por aqui lembra das nossas redes sociais deixa o link aí da Omelette Box na descrição e claro compartilha esse vídeo no Facebook que ajuda muito então vamos ficando por aqui até a próxima tchau tchau